Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e outros chefes de Estado estão reunidos em Mendoza, na Argentina, para participar de mais uma reunião de cúpula do Mercosul. Neste momento, Temer e os outros presidentes participam da sessão plenária da cúpula. Ao final deste encontro, o Brasil assume a presidência do Mercosul, que esteve seis meses sob o comando dos argentinos. O bloco representa o equivalente à quinta maior economia mundial, com PIB de quase 3 trilhões de dólares. E a equipe da TVNBR está na Argentina acompanhando toda essa agenda e tem os detalhes sobre a participação do Brasil em mais essa cúpula do Mercosul. O presidente Michel Temer chegou a Mendoza na noite desta quinta-feira, acompanhado de assessores e ministros de Estado. Nesta sexta-feira, o Brasil recebe a presidência temporária do Mercosul. Nós estamos, na verdade, reformulando o Mercosul. Vocês sabem que a última reunião se deu em 2015, né? E agora nós estamos retornando essas reuniões. Eu espero continuar o trabalho que o presidente Macri desenvolveu com tanta propriedade ao longo deste mês. A Venezuela, que está suspensa do bloco desde dezembro do ano passado, deve receber atenção especial nas discussões desta sexta e durante a presidência brasileira. Nós todos temos uma relação institucional com o Estado venezuelano. Temos grande preocupação com o povo venezuelano e grande amizade com o povo venezuelano. Agora, ao longo do tempo, tanto agora sob a presidência do Mercosul do presidente Macri, como sob a minha presidência, nós vamos continuar trabalhando para a redemocratização do Estado venezuelano. Durante a cúpula do Mercosul, os presidentes brasileiro e argentino vão atualizar acordo que evita que os produtos dos dois países sejam tributados duas vezes, no Brasil e na Argentina. A Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras. Já o Brasil é o principal destino das exportações argentinas. E na chegada à Argentina, o presidente Michel Temer explicou que o reajuste das alíquotas, PIS e CONFINS de combustíveis vai ajudar a equilibrar as contas públicas. Isto é o fenômeno da responsabilidade fiscal. E esta responsabilidade fiscal é que importou neste pequeno aumento do PIS e COFINS. Exatamente para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal que nós estabelecemos. Em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico que pouco a pouco vem vindo. Vocês estão percebendo que, aos poucos, o crescimento vem se revelando. Então, era preciso estabelecer este aumento do tributo para manter esses pressupostos que eu acabei de indicar. E pouco antes de entrar na reunião de cúpula do Mercosul, o presidente Temer usou as redes sociais para lembrar que o encontro pretende reforçar os pilares econômicos e comerciais da região. Ele também escreveu sobre os avanços alcançados pelo bloco no último semestre, sob a presidência da Argentina. Segundo Temer, o Mercosul revalorizou o pilar político do bloco em linha com os compromissos democráticos assumidos voluntariamente pelos países membros. E ainda informou que houve avanço nas negociações comerciais com parceiros externos, como União Europeia, Canadá e países asiáticos. E a comunidade dos países de língua portuguesa completa 21 anos e reforça os laços históricos e culturais. Nesta quinta-feira, representantes dos países membros da CPLP se reuniram aqui em Brasília e aprovaram a nova visão estratégica para os próximos 10 anos. Entre as prioridades está o apoio à implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ministros dos nove estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se reuniram em Brasília para discutir a aplicação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou temas importantes para a cooperação entre os países da CPLP. Saúde, educação, justiça, direitos humanos são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Além do Brasil, fazem parte da comunidade Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A população dos países-membros da CPLP soma quase 270 milhões de pessoas. A comunidade conta ainda com 10 países que têm o Estatuto de Observadores Associados, como Hungria, Japão e Uruguai. O Brasil ocupa a presidência temporária da CPLP desde outubro de 2016. E durante o encontro aqui no Palácio do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, citou alguns avanços da comunidade. Nós temos hoje frutos para serem apresentados de parceria, construção de consensos e agora esse consenso voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Durante a reunião também foram discutidos novos planos de ações para valorizar a língua portuguesa e projetos de cooperação econômica e empresarial. Foi aprovada ainda uma resolução sobre a nova visão estratégica da CPLP. O documento define as prioridades da comunidade pelos próximos 10 anos. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a CPLP aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da CPLP, maior será a nossa vitalidade e a força externa. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.